E olha só, você gosta de um forrozinho pé de serra, Vitor? Eu dou valor, eu gosto, eu gosto. Pois toda segunda-feira a gente tá sabendo aqui o que acontece no Complexo da Ponte JK, ali na Avenida Marechal Castelo Branco, o forró debaixo da ponte, né, Vitor? E quem é que não poderia perder, Nath? Claro, que era a nossa... A Thay Fabrícia, né? Ela que gosta, ela curte bastante, ela foi acompanhar, ouvir e dançar, além de, claro, cantar também, né, porque agora ela é cantora, o que tem tocado e cantado ali no melhor do cancioneiro de forró em todo o país. Confira agora no quadro Bleach do Rolê. Fala, antenados! Eu sou a Thay Fabrícia e hoje no quadro Bleach do Rolê a gente vai saber mais sobre esse forrozinho que acontece aqui em Teresina, dia de segunda-feira, meu amor. Ó a pegada, ó a pegada, vai, vai! E bora comigo, bora saber mais sobre esse lugar aqui, vem! E olha quem já tá aqui no ritmo, meu amigo, nesse forrozinho, olha a pegada e serra. Tome, tome! Você vem sempre aqui? Sempre, toda segunda-feira, esse espaço cultural é maravilhoso. Quando tu quer dançar com algum pó ou com alguma gata, olha pra câmera, dá aquele olhar 43 pra ela como se você tivesse querendo. É, Valdo, me fala o que é que você acha desse forró debaixo da ponte logo numa segunda-feira. Nossa, é inenarrável falar essa noite maravilhosa e cantado com gente bonita e feliz nesse dia maravilhoso aqui. Uma segunda diferente. O forró sempre é bom. E esse projeto que eles estão fazendo pra nós é inenarrável. É muito bom, adorei. Agora é te perguntar, qual o look que você acha assim que é babadeiro pra gente botar pra vir pro forró? Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de plancha. Eu achei muito bonito os meninos que vêm de chapéu, uma coisa de couro, uma bota e tudo mais, né? Eu tô meio light hoje, mas eu sempre gosto de vir a caráter em qualquer festividade aqui em Teresina. Ah, meu campeão! Antônio, me fala o que foi que fez você escolher esse look babadeiro pra você estar aqui hoje. Esse look, ele é inspirado no Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Sou muito fã dele. O Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Falta a chinela ainda, a sandália de couro, mas vai vir na próxima vez. Você tá realmente a caráter. Agora me fala, então tu prefere já, no caso, aquele forrozinho mais coladinho, aquele solto que tu roda a mulher pra tudo quanto é lado? Rapaz, eu gosto de tratar a mulher que nem peão. Tem que girar, viu? Quando tudo começou a girar, girar. Se não girar, não presta. E te perguntar também, quando você tá querendo dançar com a gata que você tá aqui, observando a movimentação, qual é a tática que você usa? Então, às vezes é um olhar. Às vezes a dama olha de volta. Tá aí, vamos dançar? Vamos. Mas quando ela recusa, a gente tem que fazer isso aí. Gente, ele vai demonstrar. Aceito, bora? Tchau! Deixa eu lhe perguntar, porque eu olhei da gorinha e você tava mandando um beijo pra alguém aqui, procede? Olha, eu sou a bombeira, meu amigo. Ah, achei que era pra uma gata. É, não, é pro meu amigo. Ah, tá certo. Eu gosto de mulher. Qual é a tática que você usa pra se aproximar da gata? Rapaz, é olhar. Pois olha pra câmera como se você quisesse aquela gata bianlin, seduz ela. Ó. Vai trabalhando, vai trabalhando. Menina, eu tava passando aqui, eu tava passando aqui. Pera aí, pera aí, namorinha, o que é que tu pediu? É pra te jantar com o meu marido ali, o forró, vai lá. Meu Deus do céu, deixa eu ir, né? Bora, ligeiro, ligeiro. Eita, que mulher agoniada, mulher agoniada. Menina, e aqui nós temos um mestre do forró, isso procede? Sou forrozeiro raízes. Forrozeiro raízes. Então você entende do assunto. Eu dou umas cacetadas. A mulher aqui é laranjada, mas eu quase cai, eu saio daqui, sabe? Ah, mas já que tu manja, tu pode me ajudar a dançar bem aqui um pouquinho também, porque eu não sei dançar, mas tu me ajuda. E é claro que eu tinha que conversar com o responsável dessa grande festa, que hoje tá fazendo cinco anos, Gonzaga Lu. Me fala, como foi que surgiu essa ideia de tu montar um forrózinho aqui, debaixo da ponte? Olha, essa ideia sempre, ela surge de amigos, sem pretensões. Nós estávamos aqui um belo dia, em primeiro de abril de 2019, e do nada, o dia da mentira, uma coisa que se tornou verdade. Aqui sempre tem convidados? Sempre você traz bastante bandas pra cá também, amigo? Com certeza. A cada segunda-feira a gente traz na base de quatro, cinco convidados. Por que dia de segunda-feira? Já me diziam que segunda-feira é um dia amor. Só se for na sua casa, porque aqui debaixo da ponte, ninguém tá morto. Tá todo mundo vivo. E depois de tanto dançar, de gastar tanta energia, é claro que a gente não poderia deixar de provar os aperitivos da casa. Olha esse filé com fritas aqui, o vinagrete, tem ovo de codorna também, aqui o pastelzinho. Tudo caprichado diretamente do boteco aqui, que nós vamos mostrar agora pra vocês. Então bora provar isso daqui, que eu já tô com água na boca. E aqui acabamos de apresentar mais um lugar inusitado, bem diferente pra você aqui em Teresina, um porrozinho debaixo da ponte. E é claro que você tá convidado. E aqui acabamos de apresentar mais um lugar inusitado, bem diferente pra você aqui em Teresina, um porrozinho debaixo da ponte. Só por isso que eu não devo ter esse jeito. Não, e você viu o tamanho do prato de fritas lá, Tia? Eita, esse brito do rolé é bom demais. Nessas pautas elas se passam, meu amigo.